Olá! Tudo bem? Eu não. Então, bora lá. Ah, eu sei que eu sou nova pra jogar esse jogo, mas é super legal, então eu quero que vocês dê um like. É, não é minha culpa que sou feia ou algo assim, mas a minha história é diferente. Eu tinha vários amigos antes de morrer. Mentira, não morreu. Mas eu ainda fico triste de ser assim. Eu não sou igual aos outros e nem às outras. Eu sou normal e eu imploro que se inscrevam no canal. Eu sou imploro. Ou se não bato, quero que vocês não pague. Mas aqui está o vídeo. Então, assista. Então, é melhor você ver primeiro. Porque tá demais e eu sou séria, então... Bora lá. Miga, acorda! Miga, acorda! Miga! 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 Oi! Oh! Ei! Levanta! O que que é? Tá atrasada. Abre o olho. Vai! Nossa, nem deixa mais os outros dormirem direito. Ah, bora. Bora lá passear. Você vai conhecer o Jonathan. Tá atrasada. Ui! Acabei de comer. A Selma faz os melhores buches! Eu já disse. Acorda. Bora? Eu quero dormir. Ajuda. Não. Tá bom. Por favor, me abraça Não sei Hoje tem escola? Sim Por favor, não me diz que eu não zimia Sim Não, não acredito Sim, 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 sim Verdade verdadeira Puta que pariu Ei, onde você vai? Eu também quero ir Hoje tem escola? Sim Por que? Eu estava pensando, filha Hoje eu sou pai e eu tive uma conversa E também temos uma na cama Que? Mentira, tiça Tá aqui É Você quer escova? Quero Tó Obrigada Mas o que você tem pra fazer hoje? Ei, eu vou se trocar Espera, meu senhor Não sai assim Aqui nós veremos que Opa, opa, opa Oi Pronto Me desculpe, meninas Esse professor é maluco Não é mesmo Meninas 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 Meninas, meninas Ai, ai, ai Ei Espera, espera, espera Desculpa aí Me perdoa Me perdoa isso Oi, professor Volta, volta, volta Volta, volta Oi Eu quero ver minha filha Na verdade, como ela está? Ai Meu Deus Está bem Ela está ótima Nas provas Sério Sério Ai, que irritação Fala logo de uma vez O que ela tem É que ela estava andando E É Eu não quero pedir as mãos, não Mas Eu juro, tá? Eu juro que vou dizer o que que é É que eu estou tão animado É É Ai Desculpa É que É que é um cisto de humor, sabe? Mas Ela está bem Está ótima Não precisa se preocupar É tão lindo Esses dois estão apaixonados E Que apaixonados, não é? Pode Sair da minha Ah Tá Ah Meu Deus Ela é tão linda Ai Eu vou conseguir o encontro dela Meninas Voltem à sala Hum Que legal Tá bom Ah Eu preciso ir para a sala de diretora Ai Ah E foi Ah Quer saber? Eu vou sentar Ai Eu posso ser uma inútil Ah Mas Se conseguir Eu dou a parte dois Juro Juro E 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 juro Portanto meu coração Eu juro que vou trazer a parte dois Liga Filha O que você está fazendo aqui? Ah Você está falando para todo mundo se inscrever Sim mamãe É um fato de muito bom Eles se inscreverem no canal Ativar o sininho E perder Se eles perderam o vídeo Eu vou ficar puta Tá mãe? Então é melhor Dar licença Hum Cadê a sua amiga? Piu Oi amor Ah Ah Quer dizer Olá Ah Gente Nós ficamos por aqui E Tchau Ah Ah Opa Peraí Ai Ela é tão Gata É É melhor não Tchau 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 Vai ter a continuação Eu juro Está escrito vovó Dali Mas Por favor Me chame de Amigo dela Na verdade Ela me ama Então Eu não posso Estar aqui É Eu que tinha que estar no comando Desculpa Ai Gente do céu Esse vídeo está ficando longo Opa Oi Meu nome é Marília Coloquei direito Porque Eu não estou acostumada a jogar Ai Eu estou com uma dor de cabeça danada Então pessoal Eu sei que gostaram Eu estou com uma sozinha Que eu saí daqui Elisa Tá Ai Eles são as pestinhas Mas tudo bem Gente Tchau Tchau